Fala rapaziada do canal, como estão vocês? Bem, se chegou aqui pela primeira vez inscreva-se e ative o sino para receber todas as notificações do canal. Cristiano Ronaldo não cumprimenta ex-companheiro Gary Neville após críticas. Astro português ignora a presença do ex-colega de Manchester United, agora comentarista de TV inglesa. Há dois meses, CR7 já havia feito o mesmo Carragher. O Manchester United voltou a vencer na Premier League, e Cristiano Ronaldo foi titular mais uma vez diante do West Ham, depois de um período de afastamento. Mas uma pequena treta entre dois ex-companheiros foi o que roubou a cena no fim de semana na Inglaterra. O astro português simplesmente ignorou a presença de Gary Neville, com quem atuou por seis anos no clube, entre 2003 e 2009. A cena inusitada ocorreu durante o aquecimento dos jogadores para o confronto entre United e West Ham, no último domingo. Cristiano Ronaldo foi à beira do campo cumprimentar os comentaristas da Kiskay Sports, geralmente os atletas com quem o astro já dividiu os gramados há mais de uma década. Ele aperta a mão de Luis Sarra, depois de Jamie Hicknap e volta para o aquecimento, ignorando a presença de Neville, a quem sempre demonstrou carinho, dias depois do ex-lateral fazer duras críticas ao atacante. O que achou da notícia? Falando em notícias de futebol, tem uma dica muito importante do Zé Aparecido para você que é apaixonado por futebol. Já pensou em ganhar mais de 1.200 dólares por mês falando sobre futebol aqui no YouTube? Pois com o método simplificado do Zé Aparecido, isso será moleza para você, saca só. Fala, Zé! Se você tem interesse em ganhar dinheiro com o YouTube, eu preparei um curso especial para você, onde você vai aprender o passo a passo de como ganhar dinheiro trabalhando com notícias, trabalhando com canais de notícias de futebol. O link está aí na descrição. Fala, Zé!